Fala galera, beleza? Aqui é todos os demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui o alongamento. O alongamento que eu faço para o Jiu-Jitsu, que vai te deixar mais flexível, mais resistente. Porque muitas pessoas focam tanto em se aprimorar, mas se é bem alongado, é muito importante. Porque muitas vezes quando o cara te imorca, ou então você chega em uma posição muito desconfortável, um cara flexível, ela vai ficar confortável naquela posição. Então, na sequência eu vou mostrar, porque pessoal, eu vou destruir o alongamento em três fases. Com a faixa, livre e na parede, beleza? Então, vamos fazer esse alongamento, é bastante importante, pessoal, você ser alongado. Como eu falei antes, pode até ajudar em muitas situações. Confere na sequência, já peço pessoal, se gostou desse conteúdo, se interessou, é só se inscrever no canal aqui, deixa o like. Também segue nas redes sociais, Instagram e Facebook, tá tudo aí na descrição, beleza? Ajuda muito o trabalho, como você se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário. Se gostou desse tipo de alongamento, se vai usar nos seus próximos treinos. Qualquer coisa, tipo, tira uma foto você se alongando depois, no final do treino ou antes. E me marca lá no Instagram, se quer no Instagram, entra lá, me marca, que eu vou estar repostando, beleza? Então, estamos juntos, bora para o vídeo. Então pessoal, basicamente isso aí, eu começo o aquecimento livre, certo? Sem ser com faixa ou na parede, como eu vou mostrar daqui a pouco. E é um aquecimento básico, tipo, você vê, eu faço muito esse alongamento da lombar, ó. É bastante importante, tem a lombar ajustada, né? Que eu mostro vários ângulos, ó, tanto de lado como de frente, entendeu? Aí depois eu faço o quê, ó? Aí eu já vou pôr essa perna na frente, ó. É bastante importante alongar, vem a virilha aí também, pega na virilha, o glúteo, o quadril também, ó. Tá vendo? É o que eu faço com as duas pernas. E eu costumo ficar, tipo, de 10 a 15 segundos em cada poção. Aí vai de vocês. Tipo, tem que ficar até, tipo, um minuto, entendeu? Um minuto na mesma posição. Eu acho que, tipo, 10 segundos pra mim tá, quanto mais, melhor, né? Alonga bem a virilha aí, ó, região posterior da costa também. Toda região da perna, né? Do tronco de baixo. Você, você alonga. Aí eu tô botando, tipo, eu juntei uma perna. Que sempre foca, tipo, em uma perna ou outra. Aí no caso, o alongamento. Entendeu? É bom por causa disso. Vem que eu juntei as duas, ó. Quem conseguir tocar no pé, beleza. Mas, ó, o bom é conseguir encostar essa testa no joelho. Que aí você realmente alonga as suas costas, entendeu? Aí eu dou um emburcado, ó. Aí eu aconselho alguém que tem problema de cervical. Tipo, eu não sou médico, né? Sou formato com a educação física. Mas, tipo, aí você vai até onde você conseguir. Entendeu? Não tenta alongar muito essa região se você não é muito flexível. Aí, ó, é o que eu posso jogar por cima da perna. Pra alongar o quadril, né? A perna também, no caso. Você alonga aí, ó. Eu tô mostrando vários ângulos. O pessoal vai entender bem direitinho. Como é que eu faço essa parte aí. Mas é basicamente pra alongar o quadril, né? A coxa. Então, região das pernas, né? Do tronco e das pernas. Aí eu tô mostrando a inferior, né? Agora eu tô mostrando a parte superior, né? Que é braço. Começa a fazer esse exercício pra dar uma soltada no quadril, né? Olha, eu puxo o braço esquerdo. Alongamento de desembarco, né? Você já devem conhecer. E não é coisa de outro mundo, pessoal. É o básico que funciona, né? Tô mostrando pra vocês. Então, é que eu já mostro tanta... É muito bom também pra tríceps, pra ombro. Esse alongamento. Inclusive, muito pra um mesmo. Pra ter que flexionar. Alongar o ombro. Não tem nenhum estiramento. É que eu mostro tanta região. A visão. Melhor dizer, por trás, né? Traseira, você bebendo. Quanto mais você conseguir botar a sua mão nas costas, ali atrás, melhor. Ó. Tem que alongar o punho. O punho também é muito importante, pessoal. Porque você movimenta muito na hora da luta, né? Movimenta muito fazendo as passagens, empurrando, fazendo os golpes, né? Jiu-Jitsu, você usa o corpo todo. Nessa região que vai dar a mão, você vai fazendo esse movimentozinho pra alongar o punho também, entendeu? É bastante importante. Ó. Aí eu tô alongando o pescoço. Lembra, pessoal? Aí não é bom botar muita força. Tenta só puxar mesmo devagarzinho o peso da mão, porque aí já... Já alonga. E o pescoço é uma das regiões mais importantes pra alongar, pessoal. Pra não ter nenhum estiramento, não torcicolo, né? As pessoas se reclamam do torcicolo. É basicamente isso, tipo, não alonga o pescoço. Aí acaba tendo isso aí. Ó, pessoal. Essa aí, vê que eu faço ele na parede, ó. Entendeu? Já com o auxílio da parede. Não tô mais livre, como foi o de antes. Já tamo na segunda parte, que é na parede, ó. Vê que aí eu estico a perna, hein? Tenta botar sempre a bunda mais perto da parede possível. Aí eu abro tipo uma escala na parede. Aí depois eu puxo uma perna ou outra, aí pra... Pra alongar, né? Melhor dizendo. Cada região da coxa diferente. Entendeu? Aí é a mesma coisa. Tipo, a câmera não pegou. Mas eu faço a mesma coisa da anterior. Você baixa até o máximo que você conseguir. Aí também é muito bom pro quadril, ó. Quadril, pescoço. Entendeu? Aí já também é pro quadril, ó. Só que em vez de um, você joga as duas. Aí é muito bom pro quadril também. Alongar a musculatura do quadril, ó. Um lado, o outro. Bastante importante você trabalhar essa região, né? Pra não ficar com nenhuma parte sem estar alongada. Ó. Agora aí, a parte com a faixa. Beleza? Ó. Aí tipo o básicozinho, você bota nas pernas só pra... Pra alongar a região da perna, né? Do tornozelo. Aí é muito bom que você tanto alonga... Alonga seus braços também, puxando, né? No caso, alonga as costas. Aí é mais pra perna, focalizado na perna. Perna, quadril, virilha. Pra você ter... Tipo, muitas vezes o cara passa a sua guarda. Assim, tá botando a pressão pra passar a sua guarda. E tipo, uma flexibilidade dessa faz muita diferença na hora de repor. Entendeu? Na hora de repor, jogar por cima. Porque o cara tem que ser flexível, né? No jiu-jitsu. Porque senão ele vai, pô, ficar muito desconfortável. Em algumas posições. Entendeu? Então, aí no caso, aí já é emborcado. Veja, no mesmo princípio da outra, só que com a faixa. Você ajuda a puxar com a faixa. Entendeu? Aí, tipo, aí joga pro outro lado. Mesma coisa, com o pé na faixa, ó. Já alonga o quadril, alonga a perna e se, né? Então, já já na perna, pessoal. Isso alonga. Perna e quadril. Porque você tá... Tá alongando. Entendeu? Tipo essa parte. É, focando nessa parte, melhor dizendo, né? Aí, ó. Você estica. Aí, tipo, aí tem um movimentozinho pra alongar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe aí os alongamentos, certo? O meu alongamento é o jiu-jitsu que eu costumo fazer antes e depois do treino. Lembrando, eu costumo ficar de 10 a 15 segundos na posição. Mas vai de vocês, quanto é que vocês gostam de ficar. Eu gosto de ficar de 10 a 15, que eu acho necessário. E uma coisa muito importante, pessoal. Concentra muito na respiração. Toda vez que for fazer, inspira, expira. Pra você relaxar. Porque o alongamento vai relaxar tanto a sua musculatura, como você também. Seu pulmão, seu corpo. Então, é você fazer relaxar. Não fazer muito duro. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Lembrando, se inscreve no canal. Ativa o sino pra perder nenhum vídeo. Também me segue nas redes sociais. Esse é o meu Instagram. Tá aparecendo aqui. Me segue lá. Que eu posto muita coisa no meu dia a dia. Então, tamo junto. Também todos os patrocinadores que ajudam aqui no canal. Tá aqui na descrição. Beleza? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Pôs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.